Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu vou rifar pra daqui um mês esse time de escolinha, quer dizer, eu não vou rifar ele, eu vou rifar a vaga da escolinha, tá, por favor, e vou também dar duas aulas gratuitas pro ganhador da rifa. Pra que que eu tô fazendo isso? O motivo não é tão feliz assim, né, mas é uma coisa que a gente precisa fazer. Vamos lá, galera, eu vou explicar pra vocês. Basicamente, esse é o Dizzy, Dizzy, eu não sei se eu vou chamar ele de Dizzy ainda, pensei em chamar ele de Critas, mas vamos lá, família. Vamos voltar ali pro começo, ok? Vamos voltar aqui pro começo. O Dizzy, eu atropelei o Dizzy, ok? Eu atropelei o Dizzy e basicamente, galera, o que que acontece? Obviamente eu não atropelei o cachorro porque eu quis e ele também não entrou na frente do meu carro porque ele quis, tá? Na hora do acidente, o meu carro tava seguindo, ele virou a esquina direto do meu carro, entendeu? Então não deu tempo de eu ver ele, até porque tinha uma arvorezinha aqui, ele bateu a cabeça de frente ao carro e tudo mais. E o que acontece? Tá vendo essas patas esticadas aqui, ó? Eu vou explicar a situação do cachorro pra vocês, pra vocês compreenderem melhor o que aconteceu com ele, tá? Ele entrou de frente com o carro e bateu a cabeça, tá? Ele bateu a cabeça muito, muito forte, ele tava travadão no primeiro dia, sabe? Ele tava com as patas completamente esticadas, assim, essas da frente, tá? E as de trás completamente imóveis, né? Então já dá aí pra ter essa noção de que poderia ter sido, isso aí poderia ter acontecido só por conta do traumatismo craniano, né? Ou poderia ter tido alguma lesão na coluna, né? Isso aconteceu aí quatro dias atrás. O veterinário quis internar ele, era duzentos reais a diária, tá? Da internação e ele ia ter que ficar aí no mínimo, no mínimo, uns cinco dias pra ver se isso aqui passa, se isso aqui melhora ou não, ok? E aí acaba que a gente tá no quarto, quinto dia, né? E a pata da frente, ele recuperou grande parte dos movimentos, elas ainda estão predominantemente esticadas, tá? Mas ele recuperou um pouco esses movimentos. Porém, as patas traseiras, ele quase não tá mexendo nele. Hoje ele deu um espasmo que pra mim foi uma vitória muito grande, entendeu? Então, enfim, galera. Nas doações, eu recebi, eu fui fazendo, passando um monte de gente, um monte de gente que eu nem vi na vida compartilhando o negócio do bicho. Mas eu consegui aí trezentos reais em doação, tá? Duzentos foi uma amiga que me deu. Entendeu? Então, assim, gente, eu já gastei do meu bolso setecentos reais pra cuidar dele, né? Pra comprar remédios, essas coisas. Eu não comprei todos os remédios que eu preciso ainda, né? Deixei pra comprar o resto depois. O resto, assim, as outras caixas, né? Mas tudo que precisa eu já tô dando, obviamente. Eu esqueci o que eu ia falar. Espero eu dar uma respirada aqui, uma recomposta. Uma recomposta, sei lá. Deixa eu relembrar. Beleza. O que que acontece, família? Ele tava bem travado, assim. Eu vou mostrar aqui, vamos por ordem cronológica. Acho que é mais fácil pra vocês irem entendendo, tá? Eu vou falar dos valores da cirurgia e tudo mais, mais pra frente. Porque vai ser um negócio doído. E é por isso que eu tô precisando da ajuda de vocês. Ó, esse aqui foi o primeiro dia, né? É quando eu decidi trazer ele pra casa, né? O veterinário me ofereceu a possibilidade de eutanásia. Mas eu não quis, né? Eu basicamente não quis ver eutanásia. Sairia muito mais barato a eutanásia. Ainda sairia caro pra mim, mas... Ainda sairia muito mais barato que a cirurgia e os cuidados que eu tenho que ter com ele. Mas eu não quis matar o bicho ali, né? Eu pensei, ah, já que ele tem essa chance de sobrevivência, de voltar ao normal aí... Eu vou levar ele pra casa, cuidar, e aí eu vejo o que que acontece, né? E beleza. Ele tá... Vocês podem ver que ele tá todo bobão aqui, né? Ele tá aí com essa cara assim, essa boca assim. É porque ele tava travado nesse dia. Ele tava literalmente travado. Ele tomou uma pancada muito forte na cabeça, né? E graças a Deus eu não tava correndo, obviamente. Porque se não, ele tinha morrido ali na hora e tudo mais. Ele teria quebrado alguma coisa. Ele não quebrou nada. Quer dizer, vamos mais pra frente. Mas na cabeça que ele bateu, ele não quebrou, entendeu? Então, vamos lá. Isso aqui é o raio-x. Isso aqui é o raio-x da vértebra. Se eu não me engano, é L7. L alguma coisa mais pro final ali. Dessas vértebras aqui da lombar, tá? E olha só. Vocês podem ver que nas outras vértebras, ó... Todos os espaços intervertebrais dele estão mais vazios, certo? Tá vazio, vazio, vazio. E esse aqui tem coisa ali dentro, entendeu? Isso aqui já leva a gente a entender que a medula dele tá sendo comprimida, ok? Tá tendo uma compressão aí na coluna dele. E o que que acontece? Essa compressão vai fazer com que a medula não receba. Ela não receba ou não envia informação pro cérebro. Eu não lembro. Sistema nervoso, simpático, paras... Não lembro qual dos dois. Enfim, é a parte... A medula é justamente essa parte da resposta automática, né? Que a gente tem um reflexo, entendeu? Por exemplo, o reflexo de queimar a mão e tirar de uma vez, entendeu? Isso aí é um reflexo. Isso aí é um movimento involuntário. Então, basicamente, essa parte dele, assim, é a medula. O controle das patas dele também tá influenciado por conta disso. E, além disso, ele também tá com incontinência urinária. Ou seja, ele não consegue controlar a bexiga dele. Então, ele só tava fazendo xixi depois que ele juntou. Tudo que a bexiga dele conseguia armazenar de urina é só depois disso que ele começou a fazer xixi, entendeu? Então, qualquer coisa que você ia mexer ele, ele começava a fazer xixi. Porque, basicamente, galera, ele... Ele... Não conseguia, entendeu? Então, depois de um certo tempo, ele não fez nada. E, depois de um certo tempo, ele tava fazendo o tempo inteiro. Porque ele tava sempre produzindo urina. E a urina tava saindo automaticamente porque não tinha mais pra onde ir, entendeu? E vamos lá. Então, esse quadro é causado justamente por conta da coluna, tá? Esse quadro é justamente causado por conta da coluna. Da medula, da compressão, etc, etc. Vamos pro próximo. Esse é ele hoje. Eu tirei essa foto aí pouco antes de começar a gravar esse vídeo. Justamente pra mostrar pra vocês como é que ele tá hoje, né? Podem ver que ele tava bem acabadinho ali, ó. Tadinho. Ele tava bem travado. Ele não tava nem sabendo o que tava acontecendo. Hoje ele já tá bem ruim pra tomar remédio, né? Então, ele recuperou a consciência. Porque, nossa, pensa no bicho que tá difícil de dar remédio, viu, família? Mas, enfim. Vocês podem ver que a gente fez uma sonda ali, né? No negocinho dele. Justamente pra ele não ficar urinando nele mesmo, né? Pra poupar um pouco ele, né? Da irritação na pele. Também me poupar de ter que tirar do meu tempo, assim, o tempo inteiro pra dar banho nele. Porque, assim, quatro banhos no dia é pouco, entendeu? Pra vocês terem noção. E aí, o que acontece, galera? Eu, particularmente, eu já não tenho muito tempo, certo? Eu já não tenho muito tempo pra fazer minhas coisas. E agora, o tempo que eu já não tinha, eu já não tinha porque eu não tava na faculdade, mas eu tava ocupado sempre com coisas do canal e tudo mais, arrumando coisas, pensando em ideia, dando consultoria, né? Às vezes tinha muita gente, tanta gente assim, mas às vezes tinha gente me procurando. E eu ficava respondendo, às vezes nem marcava, mas eu respondia cliente, blá, blá, blá. E agora, voltaram as aulas da minha faculdade e eu tô com ele. Então, o canal não tá tendo vídeo e tudo mais por conta disso, mas vamos lá. Ó, hoje em dia, dá pra ver o tanto que ele tá melhorzinho, né? Já dá pra ver que ele tá consciente, que ele tá bem das ideias. O único ruim dele agora é ele não tá com o movimento da frontal dele, né? As patas frontais dele 100%. Vocês podem ver que as patas ainda estão mais esticadas, assim, ó. Ele não consegue manter elas da exata forma que ele quer, ok? Então, a pata fica esticada, assim, fica esse negócio meio torto, assim, entre aspas, né? Por assim dizer. E agora, vamos pra parte da operação, né? Eu não sei se eu tenho os valores. Eu não tenho os valores aqui, mas eu vou falar pra vocês, tá? Eu lembro de cor. No total, considerando cirurgia, anestesia, exames pré-operatórios, eu acho que tem mais coisa que eu esqueci de contar aí, mas enfim. Nessa soma toda, todo lugar que eu conversava até ali, nos lugares mais baratos que as pessoas me recomendaram aqui na cidade e tudo mais, não abaixa de 3.500. Não tem nada mais barato que 3.500 reais. 3.500 reais, galera, é o que eu demorei muito tempo da minha vida pra juntar e entrar no exe, entendeu? Então, basicamente, galera, eu preciso de vocês, entendeu? Porque eu não consigo, eu realmente não consigo bancar, né? E eu vou usar o lucro do meu exe também pra ajudar a pagar. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir isso em três vezes. O primeiro mês, eu acho que eu consigo sacar a grana, entendeu? E os outros dois... Vem fazer consultoria comigo, vem fazer um monte de coisa aí, vem de doação, participa da rifa porque eu vou precisar, entendeu? De doação, eu acho que eu não vou conseguir muita coisa, eu não consegui até agora, tá? E isso porque eu alcancei muita gente ali, aqui da cidade, gente de outra cidade que eu morei também. Então, assim, é difícil porque muita gente doa pouco, não reclamando, né? Nossa, você tá doando uns 5 reais, não. Mas é porque muita gente doa pouco. Mas as pessoas que doaram, dá pra contar nas mãos, entendeu? Nos dedinhos das mãos, entendeu? Então, acaba que comparado ao orçamento total e a quantidade de gente que eu preciso alcançar pra alcançar esse orçamento só com doação, fica complicado. Então, vamos lá. Eu vou falar da rifa agora, vou voltar lá pro time, ok? Vou voltar pro timinho lá e vou falar pra vocês exatamente o que eu vou sortear. Esse time vai ser o sorteio, vai ser o time e duas aulas de consultoria, ok? O que que vai acontecer? A consultoria vai ser tanto pra montar de time quanto aula dentro do Excel, né? A pessoa que for sorteada que escolhe. E esse time, galera, tem esse peixinho, peixe, planta e besta. Esse time, na minha mão, eu garanto que ele fica ali acima dos 1.700, 1.500. Acima dos 1.500 com certeza, tá? Eu acho que 1.800, dependendo da minha mão. Mas vamos jogar uma média aí pra você que tem interesse. Ah, eu quero participar dessa escolinha, não sei o quê. Dá pra você ficar aí tranquilamente nos 1.500. Se você jogar mal, dá pra você ficar nos 1.300. Se você ficar abaixo disso, é porque você não tá aprendendo o jogo. De alguma forma, entendeu? Então, assim, galera. É isso. É basicamente isso. Eu vou sortear as aulinhas, né? Pra vocês. Deixa eu abaixar aqui um pouco. Não, não vai abaixar o negócio da travada. Mas, enfim. Eu vou sortear a escolinha. Vou sortear a aula também, etc, etc. E eu, basicamente, quero que vocês me ajudem participando da rifa. Ou doando alguma coisa também. Como é que vai funcionar? Ah, pra participar? Pra doar? Não sei o quê. Bom, basicamente, você vai fazer o pagamento via Pix. Via Pix ou na vaquinha lá. Eu prefiro Pix porque na vaquinha eles tiram uma certa taxa. Mas, se for na vaquinha, tanto faz. O que você preferir aí, você paga. Vai ser 20 reais, ok? 20 reaisinhos. Cada ficha pra participar na rifa, tá? E depois que der o prazo aí de um mês, tá? Depois que der o prazo de um mês, eu vou... Como se diz? Como se diz? Como se diz? Eu vou sortear a pessoa com base na quantidade de rifas dela, né? Então, eu vou colocar o nome dela às vezes repetidas, né? Comparado aos... Vamos supor, você comprou cinco fichas. Eu coloco o seu nome cinco vezes. E depois eu vou sortear, fazer o vídeo do sorteio. E passar a conta pra quem for sorteado na escolinha, ok? Então, é isso. Realmente é isso mesmo, viu? E preciso das duas de vocês. Porque senão o cachorrinho pode não voltar a andar. Eu preciso fazer o procedimento o quanto antes, né? E mesmo fazendo, ainda é incerto que ele realmente volte 100% aí. Mas se ele pelo menos conseguir controlar a bexiga dele. Ele conseguir mexer um pouquinho, que seja as patas de trás, já tá bem melhor que agora. Que ele já consegue ter uma certa independência. E eu também já talvez consiga cuidar um pouco mais dele. Porque eu não vou precisar ficar preocupado indo lá nele o tempo inteiro, entendeu? Matando aula, deixando de fazer as coisas, assim, pra cuidar dele. Então, por favor, preciso da ajuda de vocês. Papai, amo vocês. Interajam. Mandem esse vídeo pra todo mundo. Pra todo mundo, entendeu? Literalmente todo mundo. E é nóis. É isso. Papai, amo vocês. Deixa o like. E eu fui.